A paz do Senhor a todos, estamos retornando para darmos continuidade a leitura da Bíblia Em ordem cronológica, hoje no 64º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós Chegamos ao final da leitura no livro de números, mas antes de darmos continuidade Eu trago uma informação importante sobre este livro, sim, números e seu cumprimento no Novo Testamento As murmurações e incredulidade de Israel são mencionadas como advertências ao crente do Novo Concerto A gravidade do pecado de Balaam e da rebelião de Coré também são mencionados Jesus faz referência à serpente de bronze como uma alusão a ele mesmo ao ser levado na cruz De modo que todos os que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna Além disso, Jesus Cristo é comparado com a rocha do deserto da qual Israel bebeu E com o maná celestial que alimentou aquele povo As inspirações do dia A ocupação da Transjordânia O relato da viagem do Egito a Moabe Promessa da vitória sobre Canaã E encerrando a preparação para entrar na terra e dividi-la No capítulo 33, destaco o versículo 55 Se não lançar desfora Se os israelitas deixassem de lançar fora totalmente os cananeus ímpios e destruir seus locais de culto Idólatra, Deus faria os próprios cananeus lhe afligir e ele mesmo julgaria o seu povo Semelhantemente, se a igreja de Jesus Cristo tolerar o pecado em seu meio Seus membros terão aflição, destruição e morte E o próprio Deus permitirá que seu povo seja subjugado pelo mundo maligno Ao qual esse mesmo povo não quis resistir As cidades de refúgio foram estabelecidas para a proteção de quem matasse acidentalmente uma pessoa O acusado de homicídio podia fugir para uma dessas cidades E ficar ali sob proteção Até ser julgado por um tribunal Se fosse declarado culpado de homicídio culposo Era executado imediatamente Se fosse réu de homicídio involuntário Devia permanecer naquela cidade até a morte do sumo sacerdote Então poderia voltar para casa em segurança Encerrando no versículo 33 Não profanareis a terra Deixar de executar um assassino significa poluir e profanar a terra Profanar significa que deixar de vingar a morte de uma pessoa inocente Levaria Deus a retirar a sua presença Benção e ajuda à terra A santidade e a justiça de Deus exigiam que nenhum assassino ficasse solto A pena de morte em Israel expressava o santo propósito de Deus Para que a justiça e a preservação da vida inocente Fossem mantidas entre o seu povo como nação santa Que a leitura e a meditação de hoje toque a sua vida Em nome de Jesus Reserve sempre um bom tempo Sim, um bom tempo do dia Para a leitura e reflexão das escrituras sagradas Esta é a única certeza que temos Que Deus conversa conosco E nos instrui a verdade Compartilhe deste alimento diário Não retenha a palavra Pois a sua atitude alegra grandemente O nosso Senhor Jesus Cristo Amém e graças a Deus